Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Neste vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência θ rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? E estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que é porque eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? E estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Por que será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu sou autodidata e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Por que será que eu sou tão talentoso? Será que é porque eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso? Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu tenho tantas ideias boas assim todos os dias? Será que é porque eu sou alinhado com a força criadora do universo? Por que será que eu gosto tanto assim de trabalhar nos meus objetivos? Será que é por causa da vida boa que eles me proporcionam? Como é que eu faço tudo tão bem assim? Deve ser porque eu sou focado e faço uma coisa de cada vez. Por que será que eu acordo feliz todos os dias? Deve ser porque eu sei o dia maravilhoso que eu vou ter. Por que será que eu estou sempre sentindo essa sensação de dever cumprido? Deve ser porque eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Por que será que eu alcanço tudo o que eu quero tão fácil assim? Será que é porque eu defino os meus objetivos em pequenas metas e trabalho neles? Por que será que é tão fácil assim alcançar o que eu quero? Será que é porque eu sou disciplinado e vou atrás até alcançar o que eu quero? Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Será que é porque eu sou esforçado e não desisto nunca? Como é que eu posso ser tão motivado assim? É porque eu vejo os benefícios de trabalhar nos meus objetivos. Por que será que eu aprendo tudo tão facilmente? Será que é porque eu solto de data e tenho facilidade para aprender qualquer coisa? Como é que eu posso ser tão determinado assim? Deve ser porque trabalhar nos meus objetivos me faz ter essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu entendo.